E já tem ação de pedaços E já tem ação de pedaços E já tem ação de pedaços Ô mano, me leva ali na loja de carro Agora sim vou pegar meu carro Nossa, agora sim Agora sim, deixa eu fechar só a porta Sempre pego o mesmo Uber Agora sim Agora sim, agora a gente vai pegar ali É 200 contas Eita, nóis É 200 contas né mano É 200 contas Demorou, demorou Você pagou quanto esse carro aqui mano? 82 mil Porra, mas aí você tá me quebrando mano 82 caras esse carro mano Eu vou ser humilde Eu vou pegar um carrinho baratinho Tá ligado Mas eu tenho esse ônibus aqui na rua Esse carro até é gostoso de dirigir Pode crer, pode crer Eu vou pegar um baratinho Eu tenho um pouco de money né Você tá indo levando lá na loja de carro? Acho que eu vi um monte de carro ali numa loja Tô, tô, tô Pode crer, nóis Ô, deixa eu te perguntar mano O que que tá dando mais dinheiro? É só aquele emprego ali de levar o caminhão? E aqueles trampos lá de lenhador, lixeiro Tá dando dinheiro bom não? Ah, então O único que tá dando dinheiro bom mesmo É o caminhoneiro Pode crer Mas e o ilegal? E o ilegal? O ilegal eu nunca trabalhei com essas coisas então não sei Ah, pode crer Vai pra essa vida não Vai pra essa vida não Vai pra essa vida não É chato Fica, fica só no legal mesmo Aí sim mano Valeu Deixa eu te passar um ano É nice Deixa eu ver aqui no celularzinho Dinheiro Treze Já tá certinho Valeu sangue boa É nóis Valeu, valeu Vamos ver aqui Meu Deus do céu Véi Pé de pano Véi Ah não Véi Calma aí Véi Pé de pano A motinha Mas será que o pé de pano tem que ter carteira de moto? Aí que abre mano Quem sabe Eu não sei não Véi Kombi Fusquinha Esse Fusquinha tá muito nice Véi A ninja Corsinha Daquele cara tá 18 Fiat Mano Eu vou de pé de pano Véi Pé de pano Uber Pé de pano Uber Acho que dá certo Será que cabe dois ali em cima? Eu não sei mano Acho que eu vou de pé de pano Véi Deixa eu perguntar a parada aqui Esse pé de pano aqui Se eu pegar Eu tenho que ter carteira de moto não né? É Eu acho que de moto e de carro Pode Eu tenho de carro aqui Será que eu consigo? Acho que sim Beleza Vou pegar aqui então Ó Vou pegar o pé de pano hein mano Vamos ver É o louco Valeu 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 mano Valeu 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 Olha o pé de pano mano Se liga tio Valeu Este carro aqui é top mano Esse carro aqui não tem pra ninguém mano Bora dar uma zoada ali na praça mano Não faço nem ver como é que chega naquela praça tá ligado? Mas a gente vai chegar lá É lá na agência de emprego véi Os mano aqui já conhece tudo de cabeça véi Acho que é por aqui mesmo Acho que eu lembro Acho que eu lembro Acho que é por aqui véi A gente desce Desce pá E eu creio que é por aqui mano Eu quero ir num banco ali e guardar esse dinheiro mano 11k Eu vou guardar que eu vou pegar Acho que vou pegar aquele Fusca depois hein véi Eu não sei onde que fica o carro depois véi A gente tem que pegar na garagem Alguma coisa assim tá ligado? Isso aqui eu tenho que clicar com alguma coisa mano Qual a tecla que eu clico aqui nessa porcaria? Ah tio na real mano Eu não faço ideia como é que acessa aquele troço ali véi Quebrei o maior tempo aqui Bora subir aqui nosso 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 carro barra cavalo barra carroça Barra cavalo que não corre Fica com as patas congeladas Vai dar uma passada ali véi Eu quero ir lá pegar o trampo mano Onde que fica aquela praça véi? Ó acho que eu achei hein Acho que é aqui hein Tá vendo uns caras ali parado Pá Tem um pessoal ali ó O pessoal do SAMU aqui O que a gente já pergunta ali mano Agora onde que eu vou deixar esse cavalo mano? Onde que tem grama? Vou ali conversar com o pessoal do SAMU mano Ô SAMU Bom dia Bom dia Bom dia Deixa eu perguntar pros senhores Deixa eu perguntar pros senhores Aonde é que eu posso estacionar minha carroça? Não Não Estacionar em qualquer lugar par Isso dia Olha naquele lado ali Todo lugar Vocês podem falar a direção da prefe... daquele local pra gente pegar emprego lá mano? Emprego é tudo no Tzinho que tem no mapa aí tá ligado? Valeu valeu é nóis mano Valeu pela ajuda Ah cara Eu esqueci que eu tenho um negócio de empregos legais aqui no GPS né Eu sou burro hein Deixa eu apertar F1 aqui ó O Waze É... Empregos legais É para trás Para trás O Tzinho é para trás Será que dá pra botar nitro velho? Olha que que dá pra fazer com esse cavalo aqui mano Apertar F3 N1 Roda Vamos ver as rodas Suspensão do cavalo Será que tem como? Ô louco Vai abaixar mais? Isso que é o máximo Que isso mano? O cavalo tá debaixo da terra agora mano Que porra é essa velho? Caralho eu botei suspensão no cavalo mano Que porra é essa? Calma aí Eu! Fala! Encorta aí! Encorta aí no sonatão Encorta aí no sonatão Que que é? Chega aí no sonatão aí Tá doido meu cavalo mano Como é que fica? Vamos ali na lança de carro ali que eu vou comprar o cavalo também Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que isso mano? O cara tá querendo comprar o cavalinho também Eu até rebaixei o meu velho Eu vou pegar o nitro ali e vou botar o nitro nele Então aí a nossa você comprou as peças Tá, eu vi ali, tô ligado Eu tô com uma peça aqui hein Tá daorona É mas você é detrana É claro Defesa pessoal Eu não sei onde que é a loja de carro não, tá? Vai reta aí, vai reta aí Ó, vem sempre me seguindo aqui Porra, mas deixa o meu cavalo carai Vamo aí, vamo aí Que porra é essa esse cavalo mano? Até agora eu não tô entendendo mano Eu vou é trocar, vou vender essa porra lá E vou comprar uma fosquinha de verdade mano Caralho cara, ali é bom motorista hein Nem tá quebrando tudo né Meu cavalinho rebaixado, tá ligado? Vídeo ó Pode sentar o pé aí velho Eu tô economizando gasolina aqui pra você Não, só vai reta aí ó Eu tenho dinheiro pra colocar gasosa Aqui ó, já te passei já O cavalinho é toffe Mano, aqui tá ganhando dinheiro a rodada hein mano Será que consigo vender esse carro? Ô, essa loja aqui ela compra o carro de volta? Oi? Ela compra o carro de volta? Aperta F1, aperta F4 Daí você clica no seu e coloca pra vender Vender veículo ou vender pra um cidadão Ah, pode crer, valeu, valeu Consegui aqui Eu vou pegar um outro carrinho aqui Quanto de dinheiro você tá? Eu vou comprar um fosquinha que eu gostei pra caralho velho Com fosquinha aqui É Aí sim hein, você fosqueta aqui hein Agora tá top hein mano Agora Agora nós tá com Tu reconhece? Tu reconhece esse carro aqui que eu tô? Que isso? Calmei, calmei que eu tô andando de duas rodas aqui Aí, opa, aí Reconhece esse carro que eu tô aqui? Aí sim, Ferrari, isso aí? Corvette, ah o Corvette Corvette tá um top hein Mas você tá rico hein Caralho Mas esse fosquinha aqui tá rápido hein Olha o fosqueta Fosquinha tá top Fosquinha aqui Que tá como? Brabasse mesmo Caralho, só tem molequinho jogando MTA Que porra é essa? Também pessoal, todos jogam GTA essa porra GTA 5 né O MTA tá maneirinha Só descobrir as paradas que tem nele aqui Pô, vou ver aqui agora Botar um neon Rebaixar ele, como é que ele ia ficar mano Amarelo Que isso mano Neon verde Acho que o branco ficou melhor Deixa eu tirar aqui que eu tô na posição acho que ruim Caralho Neonzão branco mano Aí sim hein Agora vamos voltar pra baixar aqui o carro né tio Cadê Rodas Suspensão Tem como baixar mais? Tá tranquilo Sonhão? Só falar Detran Ó, ó É seu amigo lá lembra ou não? É... Então, eu te passei no seu Discord lá O endereço do Discord do servidor ali Toma cuidado com esses caras aí hein viu O cara é malandro O cara é malandro Pode crer, pode crer Fala que você conhece eu que é pra te liberar Fala que você conhece eu que é pra te liberar Tranquilo, tranquilo Valeu mano E se algum policial te abordar também Você fala que você veio pelo Endere ou da Detran E fala pra qualquer coisa eles me chamarem no Discord lá Que é pra te liberar Que porra é Discord mano? Com esse Discord não No celular tem isso não E aí 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 Só falar mano Quer umas peças aí velho? Quero peças não mano Se eu duvida Eu tô fazendo Eu sou do bem cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é o Tonhol mesmo não? Né não Né não Né não Mano A gente faz Do canal Do canal Se você quiser alguém morto E sem sujar a mão mano Só chama a mercenário aí Valeu? Beleza mano Falou, falou mano Olha a bingue aí Falou mano Né não mano Né não Né não Né não Né não Né não Né não Ô louco Tonhol Cê metiu pra mim hein Que isso mano Que isso mano Que isso Falou pra você aí É nóis O filho da puta Meteu no balão Já era tiozão Não pega nóis não Caralho Meteu um caô Ali no guardinha Cê viu Ficou puto mano Já virar aqui né Só pra Sair da Da visão dele Está bem boa E voa na lagoa E voa na lagoa O guardinha ficou louco Ai cara Eita porra Que é tiozão? O cara é louco mano Do nada puxa meu carro Olha como é que ficou o carrão mano Caralho vai falar que não ficou top mano ó Rebaixadinho Fosqueta Agora a gente vai virar Uber mano A gente vai virar Uber mano A gente vai virar o melhor Uber da cidade mano Ixi quem é esse carro aí todo aberto Tem que ficar esperto com esses caras aí mano Caralho Caralho como é que está o carro de noite já mano Ih quem é que trouxe ali mano Belo carro aí hein Belo carro aí mano Pagou quanto esse carro aí mano O cara está digitando Ele não tem microfone Pode crer mano Valeu Valeu O cara ali comprou o carro pra porra Nossa quase que bate Que que é isso aqui Isso aqui é prefeitura Será que é aqui que pega o trampo de Uber Porra o carro está quebrando o meu carro Olha o meu carro aí mano É isso aí irmão Quero entrar no carro Beleza Agora não consigo ganhar esse motorista no meu carro É isso Porra é essa mano Quem quer entrar Como é que ativa o nitro Ô mano seu carro tem nitro Eu não sei como é que liga o nitro Ah tá Tem que comprar Vamos bater um rachinho com esse cara aí Vamos ver o que vai dar Eu acho que eu ganho hein mano Acho que meu Meu fusqueta aqui é melhor do que esse oito aí dele hein Oito do John Vlogs ó No meu já No meu já Eu não sei nem onde que é DP mano Vamos daqui Quando eu falar já 3 2 1 E já Que isso cara Ah mas tá me fechando É sujo Ô louco O cara foi de ré ainda Foi no DP Foi por pouco hein Foi por pouco hein Foi por pouco hein O que você ganhou do I8 A Fosca ganhou do I8 A Fosca ganhou do I8 Ganhou do I8 Iiii E aí de volta Ele vinha e falou GG GG Fosca Caralho o cara sumiu Cadê o cara Nossa senhora O único que o cara foi parar véi Tá Porra Só sei que o Fosquinha ganhou mano Não sei de nada Fosquinha ganhou de boa Fosquinha ganhou hein Valeu mano Eu vou dar uma volta aí Tentar achar uma parada pra fazer mano Ah Recomenda aí Que que você tá fazendo Pra ganhar dinheiro aí véi Já tá de I8 aí mano Como é que você ganha esse dinheiro aí Que isso véi Caralho Não dá não mano Vou Vou seguir na vida mané Essa daqui Valeu mano É nóis Não sei nem como é que bozina mano Eu aperto o E na bozina Aperto de tiro também não É rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Fui Fui